Oi, gata da Lili! Lili, maquiagem, tá gente? Já tá tutorial aí no ar pra vocês, maquiagem unida, em homenagem à Copa, né? Então, mas o vídeo de hoje é uma tag, tá? Faz tempo que eu não faço tag pra vocês, tá bom? Que a minha neguinha linda, a minha neguinha que eu amo, a Ana Carolina, né? A linda de bonita com Y, que a gente conhece, né? Nossa neguinha, é claro, óbvio, fez e eu gostei muito, eu perguntei se podia fazer e ela deu uma ordem, falou que deve, então eu vim cumprir a ordem da minha neguinha e vim responder a tag que se chama Confissões da Lili Reis. A tag é Confissões, Confissões da Lili Lili Reis. Então, vamos lá começar, tem que não ficar muito enorme, eu comecei a falar um bocadinho besteira aqui e não começar teve, tá? Então, vamos lá para as Confissões de Lili Reis, a Lili bonita, né? Então, a primeira pergunta, qual a sua idade? Pergunta, como é que você pergunta qual a minha idade? Apesar que eu não tenho como peço de esconder com a minha idade, eu tenho 31 aninhos, não parece, tá? Eu sei que eu tenho uma cara de 18, né? Exagerada, mas eu tenho 31 aninhos, tá? Eu fiz em janeiro. Segunda pergunta, como você se organiza para fazer vídeo? Ixi, como eu não tenho que fazer vídeo? Tá difícil me organizar para fazer vídeo, mas assim, quando eu tenho tempo de organizar, geralmente eu gravo de madrugada, tá? Ultimamente eu estou gravando de madrugada, porque eu não estou tendo tempo de me organizar, como eu gravava de dia, teve a minha mudança, mais trabalho, então eu estava meio desorganizado, mas quando eu consigo gravar, eu me organizo para gravar de madrugada, porque aí meu irmão está dormindo, a minha filha está dormindo, então dá para gravar, tá bom? Terceira pergunta, qual o pior erro que você já cometeu? Vários. Quem não cometeu? Eu já cometi vários erros. E o pior erro foi acreditar e me iludir por uma coisa que não valia mais a pena. Então esse foi o meu maior erro, que foi acreditar em uma relação que já estava já acabada, tá? Quarta pergunta, tenho uma melhor amiga? Eu fiz, tenho, eu tenho uma melhor amiga, minha mãe é minha melhor amiga, tá? E a minha melhor amiga, ela é virtual, eu não conheço ela pessoalmente ainda, mas a gente vai fazer três anos de pura amizade, que é a Aline Bomom, tá? Aline Guimarães. Por mais que a Aline esteja longe, em Minas, a gente não se conhece, mas a amizade da gente é tão forte, que quando ela está triste, eu sinto. Quando eu estou triste, ela sente, tá? Então a gente é muito ligada, uma ligação que só Deus pode explicar. Então a Aline é minha melhor amiga, tudo que acontece comigo, eu conto a ela, tudo que acontece com ela, ela me conta, uma ajuda a outra, tá bom? Quinta pergunta, qual foi sua pior vergonha? Cair na rua, cair na rua com a minha pior vergonha. Eu fui tirar a identidade e estava uma filha imensa no saque, eu acabei escorregando, me enrolei em uma merda de um, eita, me enrolei no Nail, stop, olha, o Mô me ligando, tá? E eu vou atender. Vamos, Mô, meninas, atendi Mô, tá? Vou estar no trabalho, no Larga 10 horas, tem que ser atendido, tá bom? Eu tive que atender Mô, mas vamos lá. A pergunta foi qual? Qual a minha pior vergonha? Mas eu vou dizendo a vocês, é, a minha queda em público, cair parecendo uma jaca, pô, no show. Então essa foi a pior vergonha que eu já passei, cair em público. A louca. A sexta pergunta, quantos namorados você já teve? Deixa eu dar uma de... Deixa eu fazer justo o meu apelido, né? Babalu. Hum... Quanto namorado eu já tive? Gente, eu era uma pessoa muito namoradeira, tá? Então não tem como eu contar pra vocês dos 14 pra cá, quantos namorados eu já tive. Eu acho que de namoradinho, um namorado sério, sério, assim, na porta, pra mamãe saber. Eu acho que eu tive mais ou menos uns 15. Lili! É, menina, de 15 anos pra cá, de 14 anos pra cá, acho que namorado na porta de uns 15. Nunca não vou ser. É, acho que o único namoro sério que eu tive, assim, que ficou, foi o pai do meu filho, que a gente se conheceu, tava com... O cara estava com 3 meses de nascida. A gente ficou juntos, a gente namorou, casou, ficou juntos mais ou menos uns 6 anos, tá? E o último foi o meu ex-marido, a gente namorou, ficou juntos uns 3 anos. E agora, como eu, tá, que eu tô namorando com ele agora, tem 3 meses, que a gente fez 3 meses agora, tem 16 de namoro, né? E parou com ele aí, acabou, ele é o meu futuro agora e pronto, tá? Vamos pular o assunto, tá? Mas namoradinho não lhe teve muito. Era retada. 7. Você sonha em casar? Sim, gente. Sim, eu sonho em casar sim, tá? Entrar na igreja de Vervinalda, casar num civil, eu sonho tudo isso, tá? Meu sonho é... Não de velho de Vervinalda, porque eu acho que eu não tenho mais idade pra isso. De entrar, aparecer uma menininha de Vervalda. Mas eu sonho em casar sim, é uma cerimônia com o pastor e tu, sabe que eu sou evangélica? Com o pastor e tudo, é o meu sonho da Vervalda aí, é casar, tá? Tá ouvindo? Tô brincando, boa. Daqui a pouco vão me correm de mim desse jeito, eles não tão ouvindo, né? Mas eu acho que não. 8. Você quer ter filhos? Eu tenho dois filhos, tá? Que é Cailana e Rian, Cailana de 11 anos e Rian de 7. Eu penso em ter filhos sim, ter mais um filho, mas eu tenho que pensar primeiro em minha saúde. Eu fiz uma cirurgia de ligação de trompas, né? E eu não posso engravidar por conta dessa cirurgia. Eu não fiz a cirurgia porque eu quis, tá bom, gente? Quando eu tive meu filho, eles fizeram essa cirurgia sem me consultar. E isso prejudicou, prejudica muito minha vida. Porque eu tô começando nesse momento agora e eu não posso engravidar. Pra eu engravidar, eu tenho que fazer uma cirurgia pra reverter essa cirurgia, tá? Rota a aplicação, esperar, fazer o tratamento e engravidar novamente. Então é uma cirurgia pra outra cirurgia, né? E corre riscos. Então é uma coisa muito a se pensar, a se conversar. É uma coisa que me deixa muito triste de não poder engravidar novamente. Mas Deus sabe o que faz e a vida que segue, né? A nove. Confesse cinco coisas. Tenho mania de chupa língua. Me estresso, me irrito facilmente. Sou muito amiga. Minha filha disse que eu sou chata. Minha filha falou que eu sou chata, a quarta. E a quinta... A quinta... Ela é rosa. A quinta é que eu como muito chocolate, gente. Eu sou chocotra. Sou chocotra, tá? Deixa eu ver se eu mais pergunto. Então é isso, meninas. Até aqui pra vocês, tá? Confissões da Lili. Da Lilian Reis. Ou Lili Bonita pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todas. Um beijo, minha neguinha. Seu pedido é uma ordem, né? Então eu quero te ver. Um marca língua desse aí quando eu voltar de viagem. Pra gente se encontrar, tá bom? Um beijo, um cheiro pra todas. Fique com Deus. Vai, vai.